Me diga então, diga então como fiquei assim Se há um outro alguém preso dentro de mim Estou perdido, bem perdido no mundo onde acordei E só te vejo rir, mas porque eu não sei Me sinto sem forças pra lutar, não posso respirar Nem liberta, nem liberta, e tudo aqui parou Estou, nem meu mortal, nem imortal, nem caindo Nem tanto ver, mas eu enfim